Um veículo tomado de assalto em Centenário do Sul foi localizado pela Polícia Militar e olha, a família passou por momentos terríveis nas mãos desses bandidos. O Honda CRV roubado na manhã desta terça-feira foi encontrado no início da noite, estacionado próximo ao Colégio Marcelino Champanhã. O carro estava sem as placas e com as portas travadas. Após anunciarem o assalto, os bandidos colocaram a família dentro do carro. O casal e a criança só foram liberados aqui em Londrina, na Zona Sul, e o carro abandonado aqui na Rua São Vicente, bem próximo ao centro. As vítimas não ficaram feridas. O guincho da Polícia Militar rebocou o automóvel até o 4º Distrito Policial para ser entregue ao dono. Eu fico só imaginando o desespero dessa família, com crianças dentro do carro, sair lá de Centenário, dentro do veículo com os bandidos, até chegar em Londrina. Você imagina só a sensação de medo, de terror que essas pessoas passaram. Pelo menos o carro foi recuperado, as vítimas não sofrendo nenhum tipo de lesão, mas é um trauma que dificilmente vão esquecer. Principalmente a criança. Principalmente a criança. A polícia, embora tenha feito patrulhamento durante toda a noite, madrugada, para ver se pegavam esses imaginais, mas infelizmente eles tinham desaparecido. É que tem tanto bandido, meu amigo, tem tanto bandido. Para cada um policial tem um sem bandido, cara. Parece que virou moda. Os caras não gostam de trabalhar, não querem saber de trabalhar, preferem praticar assaltos. Campada de ordinários, né? Mas infelizmente não foram localizados ainda. Ainda bem que a vítima não reagiu, né? Não reagiu, ficou tranquilo lá no acondicionado de grave com as vítimas, né?